Quem gosta de pescaria, de cerco e de forgato Sempre na beira do rio, ele fica sossegado Gosta de beber cachaça, garrafo sempre do lado Pra espantar os pernilobos, ele fica o paeiro mascado Quem gosta de mulher bonita, tá sempre enciumado Quando ele conquista uma, já fica preocupado Sempre tá por perto dela, com medo de ser passado Se alguém olhar pra ela, logo ele fica zangado Quem gosta de cantoria, o cátiraz vem dançado É o sertanejo raído, o jeito que foi criado O respeito que canta sereno e muito bem afinado No ponteio da viola e o verso bem forrado E aí, seu Miguel E aí, seu Miguel E aí, seu Miguel, tudo bom? E aí, tudo bom? O senhor é daqui também, seu Paulinho? É, daqui do Piauzinho Olha o carro que eu fiz, cantou bonito É, cantou bonito, hein? É mesmo que o senhor fez aqui? É o melhor que eu fiz pra cantar Quantos anos de carreiro tem, seu Miguel? 40 anos 40 anos de carreiro? É, seu Miguel Tem muito mais de 40, então eu menti Eu falei de grande E aí, seu Geraldo E aí, tudo bom? Quantos anos de carreiro também? Ah, já tem uns 30 anos, né? Tem 30 anos, né? Eita, filha, prazer, bom dia, tudo bom? E essa família, todo mundo carreia um pouquinho? Eita, porra, isso é bom Quer dizer que esse aqui é arte do seu Paulinho aqui, esses carros? Isso aí é todo o som dele Todos os dois? Achei bonita a boiada, hein? Bonitinha Bonitinha, bem ajeitadinha Tá nivelado, hein? Eu pensei até que era o boi do seu Paulo, né? O Beto Cotinho tem um irmão dele, tá lá com ele Ele tinha o par 7, só que um morreu, a cobra pegou Pareia É, aí ele ficou só com o seu, também tá só quando tem que fazer uma breguinha Não, mas na verdade, você já tinha um da corba, outro da corba, que eu via desse jeito mesmo Não pode deixar um diferente, morde, não O povo vai fazer o coração do meu lado do mesmo jeito, né? Então não tem perigo de pegar quebrante Ah, é? É isso aí, é verdade Eita Eita Tirar um lugar, né meu amor Mas tem que levar pra lá, não tem Tem preço, né? É isso aí, bonita boiadinha, hein? Bonita, meu amor Seu Miguel, como é que é o nome? Meu nome? Cigano Brilhoso Brilhoso Marcante Trigueiro Opa 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 Tá faltando uma junta de boi aí, hein? Opa Isso é muito legal, né filhos, pessoal Olha lá É filho, é filho? Como é que é o nome? Caio Caio E aí Caio Quer seguir a tradição também? Ele e eu E giro Você gosta também? Vai dar uma carreada hoje também, hein? É uma tradição da Nossa Senhora do Rosário, né? É, a tradição Ah, que legal A tradição é isso aí pra nós daqui É nosso divertimento, a nossa alegria É Maurício, a nossa alegria tá aí, ó Vocês fazem a nossa alegria A alegria de todo mundo que tá assistindo, né bambino? A gente tá lá do outro lado lá, né? Londrina, Paraná, né? Os amigos da Itália lá, né bambino? Portugal, Espanha, né? Fora o nosso Brasilzão, né? Ceará, Bahia O mundo inteiro É, o Brasilzão inteiro O mundo inteiro, um dia a gente pode chegar lá Ah, chega Mas tem bastante Tem a teira da Última que morre E eles adoram ver vocês com essa tradição Não, aqui pra nós daqui é muito bonito mesmo, hein? Vai em Cambuí, no Gonçalves, aqui, ó É Um abraço também o pessoal de Congonhal, Borda da Mata Ah, seu João do Quinta É, da Boiado do Carro Seu Cido Calota Ah, seu Zé Calota Seu João Calota Eita O Marquinho O João Guilherme, né? É Só tenho a agradecer o pessoal ali, né? O pessoal de Natércia O pessoal de Natércia O pessoal do Servo da Borda Isso O pessoal também lá Como é que é? O Casquinha, né? Casquinha, não é? É, Casquinha É Lasquinha Lasquinha Cabuí 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 Também Ô, gatinho É Isso aí Vocês são da onde? Paraisópolis Terra dos Ventos É da terra lá É da terra É da terra É da terra mesmo 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 Que parecia que era quase o dobro desse boi O senhor lembra dessa raça? Lembro Como é que é o nome? Caracu Caracu Era os Caracu mesmo? É, Caracu Suíça Era filho de tamanho assim, olha aí Não era filho Você fala que tem a borda assim É mesmo Maurício? É A gente tá falando aqui de vez em quando o pessoal dá risada Mas era bem maior que esse boi aqui Bem maior Bem maior De altura De cara de cabeça Boidão vermelho Boidão preto É Hoje em dia tem o Guzerá que é grandão É grandão Mas eu lembro que aqueles outros boi antigos Os pés eram muito grandes E ele era muito largo, né? Era E eu lembro que eu vi, né? Assim que eu... Eu não cheguei a ver porque meu pai já tinha parado de carrear Mas meu pai tinha aquele carroção Esse aí como é que é? E ele tinha quatro boizão grande Que rapaz, aquilo ali subia qualquer mato assim, olha Tomia E ia buscar lenha Porque não era aquela roda de raiada, sabe? Porque pra pegar lenha não podia ser aquela ali, né? Não Segundo ele falou pra mim, né? Mas antigamente, antigamente não existia, não existia caminho Então era só boiada de carro Aqueles boizão antigos, aqueles boizão mais fortes de agora Não é? É Era mais forte Mas por que acabou, seu Miguel? Por que acabou a boiada? Porque o nosso mundo mudou, né? Porque antigamente O boi puxava o carro Não é? Sim Ainda tem vizinho com o boi chegando o carro Mas agora O carro puxa o boi Então tá acabando mesmo, Maurício É, não tinha trator Não tinha trator Não tinha trator Eu tenho três aradas em casa Ele tem no meu avô Por que que acabou com esse tipo de raça assim quase? Parece que tá querendo voltar Tem uns lugares aí que eles estão tendo, viu? Mas agora não consegue Porque o povo da roça foi quase tudo pra cidade Né? Então não tem, né? É só os mais velhos mesmo Que tem, querendo Que ele vai continuar o rito do pai, do avô, né? Que nem eu mesmo, né? O senhor é do espiãozinho mesmo? Do espiãozinho O meu pai faz 44 anos que ele morreu Eu tinha 15 anos Eu passei, depois eu peguei a barra de ferrão Eu passei com idade Faz 44 anos que ele morreu Faz 50 anos que eu carreio Ah, é? É, então não houve Tinha 14 anos que eu comecei a carregar E o senhor já... E o senhor já... E o senhor arava terra também, antigamente? Não, arava terra Puxava... Indo desfile boiado Ficou no Cambuí, Gonçalves Ah, é? É, no Corgo Do... Contoração É, todo lugar, velho Brasópolis também? Brasópolis não Gonçalves Fui um monte de filhos em Gonçalves Ah, que legal Então, lá que foi por lá Do... Que foi por lá do... Do Sebastião Sei, sei O Benê, o Adriano Ah, o... O Polo Cotinho, né? É O Polo Cotinho É companheiro de estrado O Polo Cotinho de boiado É, isso mesmo Então é isso aí, velho Eu não pensei até que ele ia vir hoje aqui O Polo Cotinho? Mas eu acho que ele não vai Ah, hoje é pouquinho Teve ser muito pouquinho, né? É, né? Levar a neinha pra... Nossa Padulha ali, Nossa Senhora Rosária É, Nossa Senhora Rosária É isso mesmo Então, então... Opa, hoje vai tentar a viola aí Ô, cabuco! Aê! Vamos! Vamos que vamos, hein? Lê não, vou ter levado os bolhos pra lá Ainda cair! Um abraço, pessoal de Brazópolis Aça, Raulildo O Tê, né? O pessoal de Piranguinho também, né? Rapinho! Ô, Robinho! E o paizinho dele Vamo lá Obrigado, Seu Miguel Ta, tem as ordens aí Prazer 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 todo meu de mostrar uma tradição desse com o filhão assim É bom quando o filho também tá... Ele tá aprendendo aqui, mas desde pequenininho já anda comigo já Tem três anos. Manda comigo. Obrigado. E o pai, como é que era o nome do pai? Meu pai é Geraldo Magda Silva. E a mãezinha? É o apelido de Gerardo Laureano. Ah, Gerardo... Gerardo Laureano, perido. Geraldo Magda Silva, o nome e o apelido é Gerardo Laureano. Falou Gerardo Laureano, conhece Gonçalo, para que não conhece. Falei que é Laureano. E aqui está o filhinho dele hoje aí com o senhor. E o netinho dele aqui. O netinho dele aqui hoje. Uma tradição muito bonita. Uma tradição dele. Obrigado. Mas veio para filho, né? Obrigado por manter a tradição aí. A tradição é isso aí. Eu acho muito legal vocês porque eu lembro de... Vocês lembram muito do meu pai e meu avô, assim, quando... O senhor de seu paraíso, né? Seu paraíso. Então, antigamente, o meu pai levava a capada em paraíso. Mais ou menos 80 anos atrás. Então, tem lá o carro, as rodas de desardura, assim, ó. E o senhor conheceu a família Afonso, do seu meu tio Benjamin, que mexia muito com porco? Paraíso? Não, no Campo do Meio, lá em Conceição do Sul. Não conheci. E o meu tio Zé lá, o seu Zé Siverim, conheceu? Que paraíso? É. Do bairro do Uruguai? É. Você sabe o que é desse bairro do Uruguai? É, é. Opa! Abraço, tio Zé! Abraço, tio! O tio Zé parou de carrear um pouco, que estava com problema na perna. Mas vai saber, eu estou querendo que ele carreia de novo. Obrigado, viu? Tá, falou aí. Vamos lá, né, bambino? Vamos lá. Tipo, aqui vai, um tio. Vai, fica, olha, Dianchi. Eh, cadê o nosso carreiro vindo lá? Ai, pegou,わ lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O BOIADÃO E TINHA Como é que chama ele? Narsídio Antes ele tinha uns boiados Pra você arar em qualquer lugar Os 4 boi que ele tem também Ele aprendeu a arar com meu pai Meu pai ensinou ele a carregar Vamos perguntar pra ele Quem ensinou ele a carregar Meu pai tinha um terreno Pra lá, meu pai ficou Mas tinha um terreno lá da banda Embratel E eles molequinhos Meu pai tinha boiado muito mestre Levava pra ajudar E ensinou eles Até hoje tem boiadas O pessoal tá voltando Tem muita gente lá Pessoal do Congonhal Falou que tem um bairro das Almas lá Cada CIDADE tem no mínimo 2 boiadas O Congonhal é forte Tem bastante mercado começando Pra nós aqui tá quase só o Calvã Pouquinha gente dos moleques Mas não podia acabar não Se eu enquanto eu tiver vivo Nós vamos manter aí Ah mas tô vendo uma molecadinha Pelo menos Umas três aqui da área que tá indo Mas é... Dá dó né Porque chega uma hora que acaba mesmo Tá chegando tudo bem Mais uma belezinha É tão pequeno que é É Aí a gente tá pegando os boi Olha o tamanho Seu Denilson Que a boiadinha tá preparada já né Tá no ponto Isso Tirando a quebra Aí você trata eles no coxo É no coxo Pra poder dar uma reforçada Porque o pasto agora tá meio seco né Todo dia de tarde Tá muito mais feio É Esse aqui é Ele demora um pouco pra recuperar né É porque desmamou também Pra você pegar o... E aquela junta preta que tá ali atrás Que é do Paulinho É do Paulinho Daí nós vamos colocar coisa aqui né Ah entendi Porque só eles não vai dar conta de puxar o carro Ah entendi Calma sabe que eles vão enxafrar o boizinho Já ajuda né Ah não sei É porque da outra vez Esses quatro boizinhos Tava junto com a Dutuca não era? Ah é É A Dutuca também é nova É Chamorão É isso mesmo É isso mesmo Que dia bonito hoje aqui hein Bambinho Muito bonito Eita Vai dar um Vamos ver os amigos que tá chegando aqui né Bambinho Um abraço também pra Dona Vitória lá do Seu Didi Um abraço Dona Vitória Um abraço Seu Didi Um abraço Quem não sabe a Dona Vitória faz azeite de mamona Azeite de mamona É muito bom pra colocar no carro de boi É remédio também né É também é remédio O corpo curar o umbigo de criança O Seu Tião do Seu Sebastião lá dos filhos de extrema Falou que tem que pôr um pouquinho azeite É um pouquinho mais velho Do eixo pra poder cantar É Né Abraço os filhos de extrema Abraço 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 Dona Cida Morbidelli Seu Atílio Um abraço A Dona Fátima e o Seu Tião dos filhos de extrema E todos os filhos de extrema lá Sendo-se abraçados por nós né Bambinho Isso Todo o pessoal né O Otair né O Otair lá de extrema também O Otair lá de extrema O Otair lá de extrema O povo de extrema é muito bom também viu Isso é lindo Todos os carreiros né filho Um abraço Só tem a agradecer mesmo né Agradecer O senhor tá bom? Opa bom dia Bom dia Como é que é o nome do senhor? Oi Como é que é o nome do senhor? Roberto Ô senhor Roberto Vai carregar hoje aqui? Eu não vou Do meu filho vem vindo com a boiada Ah é? Como é que é o nome do filho? Rodrigo Rodrigo? É Vem vindo também o meu filho O Kimboi O meu cunhado O meu e o Bill Ah é? Vem vindo pra trás Opa nós vamos carregar Ah eu não vou carregar mais não A perna minha não presta mais Não dá Mas nós já brinquei muito na vida Ah mas é bom olhar a tradição né Não Não pode parar né É Essa tradição é muito bonita aqui Do bairro de Nossa Senhora do Rosário É essa que tá aqui Cheguemos aqui É a minha neta Aquela lá ó Ah vou pegar a netinha lá É Lívia O nome dela é Lívia? Lívia Oi Lívia tudo bom? Bicho estranho né Como é que tá você? Vai carregar um pouquinho hoje? Conversa com ele filha É É o tio né Para que você vai andar no carro Põe Essa é a esposa do meu filho Ah é? Meu filho tá lá dentro É a minha esposa É Lívia Conta pai como se chama Lívia Maria Brigitte Godoy É É o boné um pouquinho É o chapéu que enxerga É Aí ó Agora Como que chama o boi do seu pai? Sou berã e masquerena E o meu? Como é que chama o meu? Saudade E o do quê? Como é que chama aqui esse fudinho da frente? Cabrito Cabrito Você que é a mãezinha dele? Que bonitinho Esse é a irmã do Paulinho Ah é? Sou irmã dele Que legal Como é que o nome Como é seu nome? Ziza Ah Ziza E o filho é o Carreiro também É o Carreiro também É o Rodrigo Godoy É o Rodrigo Godoy Eu sou Ziza Godoy Eu sou Ziza Godoy Tá vindo? Tá vindo Tá vindo Vem vindo hoje Esporte Já vem vindo com a tua boiagem Legal, legal Obrigado Seu nome eu perguntei Cristina Cristina Vem aqui também na tradição também? Vem O marido tá aqui também ou não? Tá aqui É meu cunhado esse aqui Ah é? Meu sobrinho E a esposa dele é a Helena Ah entendi Na tradição já vem do seu pai É de todo o povo É o seu Paulinho tava contando Obrigado viu Obrigado por De nada De nada Isso não tem preço Família na roça Família da vida do Brasil né? Isso aí Isso é Brasil Isso é Brasil Isso é roça Isso é tradição Vem comigo É já que vai sair a boiada né? Já Pra gente fazer a tradição da Nossa Senhora do Rosário aqui Isso Carregando a lenha pra fazer um assado né? É um assado Uma leitona parece que vamos fazer É vamos fazer vários É acho que vários assados Eu acho né? Rogio quer dizer que vai ter tipo assim O pessoal pega a lenha pra levar pra fazer os assados É isso? Isso É um assado 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 Da festa da Nossa Senhora do Rosário Eita O Elcio que carregou bastante lenha também né? Vai pegar o boi lá O Jorginho Quem? O Jorginho tava com ele lá Ah é! O Jorginho Desculpa Jorginho Um abraço Jorginho O pai É da distância Que eu saí tarde Lá Tá fazendo uma circo Lá Olha que bonito demais hein? Tem dor de barriga Eita Podia vir com boiada Vai carregar toda aquela boiada lá em baixo né? Vai E tem as outras que ele vai chegar hein? É o Dario, Dario Tá certo agora né Dario? É Dario É mas o que eu fiz tá valendo É Dario, Dario Não é Dario Que amarração assim ó É que eu nunca tinha visto o pessoal amarra Tem que é bom travar tudo Pra não quebrar os fuíros É Ah quer dizer que essa madarinha do lado chama coero? Fuíro Eu só tô aprendendo Que a gente não lembra dos nomes né Bambinho? Às vezes também depende do lugar muda o nome um pouco parece Não sei Lembra daquele senhor que a gente conversou um pouco? Ué O cara do Nordeste Ah é É Lá no Nordeste E o nome das coisas era tudo diferente ele falou né? É Lá no Nordeste é diferente Um abraço pessoal do Nordeste né Bambinho? Um abraço Um abraço Pessoal amigo nosso lá da Bahia Do Ceará Pernambuco Fortaleza Pessoal do Sul Ei Rio Grande do Sul Paraná Londrina Lá no Rio de Cruz Eita nois Ô nosso amigo Ricardinho Ó o Ricardinho Um abraço Ei Londrina Paraná Um abraço pros carreiros aí né Bambinho Nossa Fica os carreiros tem filho aí Esse povo é muito bom Bracinho Ei Fabinho dos Guzeirá lá né Bambinho É isso aí abraço Fabinho Ei Tem o outro pai O menininho lá O pai dele que eu esqueci o nome agora Mas É muito legal eles lá viu Que boiada linda viu Que boiada linda viu Eita Eita O povo bom de camuí Ô menino Oi Como é que tá? Seu Batista Mais um dia seu Batista Tá bom E essa boiada Mas é bonita essa boiada aí Ô O povo bom Como é que o senhor tá? Isso tá tão bem? O Vil Olha Olha Opa Olha o povo aqui Tá passando batida aqui O senhor tá bom? Encontréme de novo Ô Como é que passou naquele dia tudo jóia? Jóia O senhor Opa Muito prazer o senhor tá bom Como é que tá o senhor? Como é que é o nome do senhor? Jardinho. Geraldinho? Ô, seu Geraldinho. Ô, seu Joaquim. Ô, seu Joaquim. Seu Joaquim veio aqui dar uma força pros amigos aí. Beleza, né? Ô, seu Joaquim, é isso aí. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Como é que é o nome do senhor? Geraldo. Seu Geraldo? Prazer, seu Geraldo. Você tá bom? Ô, essa é uma carroça diferente aqui, né? É, mas é bonita. A maioria do pessoal antigo, ele tinha uma carroça dessa pra pegar capim. É, é o que eu faço. Pra fazer o silo, não é? E muita gente nem sabe, mas o capim chegava até a cobrir os boi. A carroça era só pra equilibrar, não era? É o que eu faço. Continua ainda assim? Continuo. Da onde que o senhor é? Eu sou o irmão do Paulinho. Ah, o senhor é o irmão do Paulinho. Ah, o senhor é o irmão do Paulinho. Sou o mais velho. Irmão mais velho. E é daqui de Pinhãozinho mesmo? Não, eu moro no Campo do Raposo. Campo do Raposo? É um ano que foi criado lá. É perto aqui. Ah, ele falou e contou a história. É? Ele contou a história e falou do senhor aqui. Ah, vai fazer muito barulho. Eita, mano. Não podia perder uma oportunidade dessa, né? Tem que falar pro Paulinho pra nós ir lá mostrar a lenda lá. Tão bonito de ver, né? E o nome dos boizinhos? Esse aqui chama Sembrante Saudade. Sembrante Saudade? Esse aí que deu as dicas pro senhor aí. Quero falar, tá falado. É mesmo? Eu tava falando pra ele, tô relembrando isso daqui que eu acho muito bonito. Muita gente não sabe, mas essas carrocinhas, o pessoal colocava o boi. Eu lembro que os amigos do meu vô, do meu pai, lotava tanto que você só via o chifre e o olho do boi de tantos capinhos lá em cima. Ainda pegavam uns poucos de cana pra moer junto, né? É, tinha garbona, né? Eu lembro que tinha um pessoal, que era mais bem de vida, que os moedores não tinham energia. Era tocada a gasolina. É? Não é? É, o senhor é desse tempo, né? É, né? Isso aí quem tinha dinheiro, porque quem não tinha, eu vi picando num facão, rapaz. Foi num facão mesmo, né? Esse dia eu tava picando num pipacão mesmo. É? Ô, rico, põe não tem dinheiro, rapaz. Coisa boa. Isso não tem preço, hein, Babinho? Não tem preço. Ê, quem viu? Reveu uma vida dessa aí, né, Babinho? É isso aí. Ê, Babinho. Esse é meu filho, querido. Hoje nós estamos num mundo muito moderno, né? Mas esse mundo é muito perdoado. Ah, é isso aí. Vamos ter que manter a tradição aqui que é melhor, né? O bom é a gente levar essas imagens pro Brasil, né? É. E fora do Brasil também, né, Babinho? O senhor Joaquim, de onde que ele é também? Campo do Raposo. Campo do Raposo também, né? Campo do Corvo, é. Isso nunca chegou aqui, eu tô de lá. É? Eu achei bonita essa boiadinha pintada ali, ó. Não é? Ele é um caracu, né? Ah, ele é um caracu. É. É que eu vi ele pintadinho de lado ali. É mesmo, Babinho? Agora que eu tô vendo aqui de frente. Caracu. Caracu. Mas ele é novinho, né? É. Novinho. Caracu. Mas ele é caracu puro ou ele é mestiço? Cruzado, né? Ele é cruzadinho ali. É. É. É bonitinho, né? Um já veio com a lenha tudo, já? Como é que é o nome dessas boiadas aí? Não, sou boiador não. Mas você não sabe o nome? É Carina. Não. Não. Esse daqui? Esse aqui é o Soberano e esse aqui é o Mascarado. Mascarado e Soberano? É. Soberano. Eita. Esse aqui é bonzinho, ó. É? Ih, pode fazer carinho. Tem uns que é... Com o ruim você para de fazer carinho. Aí ele dá umas cabeçadas. É, né? Que é pra continuar fazendo carinho. Ah, é. Esse aqui é bonzinho demais, ó. É muito bonito mesmo essa boiada, né? A gente tinha um boiador. Você não era nascido ainda. Ele se chamava Belão. É o estilo desse boi, só que era bem grandão. Era um tourão, não era? Era um tourão bem grande. Foi. Foi. Olha a tradição, ó. Mas tá faltando os carreiros ainda chegaram, tá? Foi pra cima ali, eu acho. Foi pra cima? Foi até com a lenha lá. ... ... Wow! 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 Éaan? Wow! Wow! ... Wow! Wow! Olha... O que é? O que é? Oh, que é? Estou vivo? Você pode ir? Parei, para o que é mesmo. Vem, vai, por favor... O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é, pode ser? Pode ser. O que é? Vamos ficar lá embaixo, agora nós estamos descendo lá por baixo, olha lá, ó. Vamos lá, vamos lá. E aí, Seu Paulo, quer dizer que está vindo o pessoal aí já? Vamos buscar a linha lá embaixo. Vai todo mundo, Dario, agora? Bom dia, bom dia! Bom dia! Como é que está, Caciel? Tudo bom? Tudo bem. Como é que está? Muito bom, graças a Deus. Filma lá. Ô bambino! 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 Hendano! Ah! Falei! O que é você? É Márcia ele que organiza as coisas aí, né? É um lugar que tá mexendo. Rodaina onde se trata? É gente fina. Ah, então é que nem eu. Gente finna. Mas eu lembro Ando! Ele é maguinho. E o senhor que organiza tudo? É, ele tem uma turma comissão os mais, eu também sou do festeiro, por quê? É, o senhor é que é o festeiro. Mas o senhor que vai assar lá, usa assado? Daí vai ter os companheiros aqui, viu, da sala. Caramba, entendi. Que ascois lá. Vai, vai, vai. E aí, João Carlos, essa boiada aí já tá preparada já, hein? Ah, essa aqui já tá castigada, essa aqui tá boa já. João Carlos, pra quem não sabe, é lá do inferno das réguas, né, Bobinho? Isso, do córrego de Mãe Jesus. Isso. Hã? Isso mesmo. É, esse é o bairro que nós estamos querendo ir, viu? Lá diz que tem uns porco bão, né? Porca que não é, Bobinho. Não tem? Sim. Ô, Cassião. Eu contei pra minha esposa, ela e minha esposa morreu de rir, rapaz. O Paulinho desceu agora, lá pra catar a linha lá embaixo. O pessoal que já catou a linha ali em cima, já desceu. Eu pensei que vocês estavam lá embaixo, eu não pensei que vocês estavam aqui, Coutinho. Não? Não sei o que tava lá em baixo. Olha lá o... Olha lá o outro, o outro carro tá lá em cima. Quem tá lá em cima no pasto, só ele? Só o... Não é o Batista que tá lá em cima? É. É o Batista. Não, é o Batista. Eu acho que só ele tá ali, não é? É, eu acho que... O pessoal já foi? Não, eles tão ali embaixo, eles tão ali embaixo. Ah, eu vou colocar vocês lá embaixo. Eles tão começando a pegar a linha agora lá embaixo. Ah, eles tão pegando lá. É, lá embaixo. Só que ali no sítio já carregaram os três carros, já tá descendo. Mas todo mundo vai esperar lá embaixo mesmo. Mais um dia, né, Bambino? Isso, mais um dia aqui. Agora com o... O pessoal aqui. O Cassião, com o João Carlos. Pega aqui em cima, Catão, as lenhas aqui. As lenhas. Eita, nós. Olha aí, Bambino. Fala lá. Isso aí é uma tradição, né? Isso aqui é roça. Isso aqui é roça Brasil. Ei, tradição. Pô, mas lá na casa do Paulinho lá tem pão com carne, tem queijo, tem broa. Tem tudo lá pra comer, se eles for parar lá. Pô, pô, pô. Então o Bambino já... Nossa, mãe do céu. Eu repeti só três vezes só. Caramba, Bambino. Tu tomou dois dedinhos de café? Não vou, não vou convidar você pra almoçar. Dá prejuízo. Nossa, mãe do céu. Eita, Bambino. Aí a dona Isa já veio com biscoito e o Bambino não aguentou. Falou agora? Opa. Agora embalou. A argola quebrou ou o senhor tá começando a argolar agora? Não, quebrou. Tava tudo argolado já. Quebrou. Mas você não, Catão, quer argola também? É. Não tem segredo não. Pô, que dia que nós vamos reunir lá pra nós contar umas histórias do corpo. Ah, vai ter que combinar. Tem que combinar. Tem que combinar com o João Carlos, mas vai lá no inferno da terra. É. O bairro lá onde você mora, onde que é? O meu é Mombassa. Mombassa? É. Ei, povo de mão. O bairro de Mombassa aí, filho. Um abraço lá, né? Ei, abraço. Ei, vem comigo, né, Bambino? Vem comigo! Ei, povo de mãozão. Ei, povo de mãozão. Ei, tio! Oh, tio Zé! Tem que levar o Cacião pra conhecer o tio Zé. Tenho, hein? O tio Zé, ele vai contar umas histórias que eu vou te contar, viu? Ei, tio Zé. Mas você conhece o tio Zé? Quem que é o tio Zé? Fala aí. Tio Zé, você vê aí. Ele é bem conhecido. Conheço? Não conheço. Conheço sim. Ele só tomava dois dedinhos de cachaça de vez em quando. Uma vez. Você viu a história que ele subiu no... Ele tem boiada ainda? Ele vendeu. Vendeu. Ele tá com problema na perna. Não tá podendo cair. Se não, ele tava aqui. É isso. Então, Zé 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 é aquele lá do Uruguai, não é? É isso. Eu comprei a boiada dele. Aquela boiada? Não. Eu comprei uma boiada faz muito tempo aí. Eu comprei dele uma boiada. Pode falar que ele... Vixe, o Vanzinho ficou doido porque ele vendeu a boiada dele barato, rapaz. O... Ele tem um... Quem que tem um caminhãozinho boiadeiro? É o cunhado? É Genro? É que faleceu, né? Parece, não é? Não sei. Um caminhãozinho vermelho na época. Foi levar lá pra mim. É Genro ou é filho dele? Acho que é Genro. É Genro, não é? É Genro. Ele foi levar lá pra mim. Ele é gente boa. O que aconteceu? Eu comprei há muito tempo uma boiadinha dele. Vamo! 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 Ah, esse que é o Zé Onça? Pô, falaram do Zé Onça lá embaixo. Aí eu falei assim, pô, mas esse negócio de Zé Onça, será que ele morde? Falei, não sei. Não. Não, não morde não, louco. Tá louca? Vamo, Cassião. Esse Cassião, qualquer coisa que a gente fala, ele dá risada. Isso é bom. Mas é o Zé Onça mesmo. Vamo! Vamo! É. Meu, eu ia pra escola, batia em todo mundo, a professora falou, meu, esse menino não é uma onça de bravo. Tchau! 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 . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cure a bem da nossa vida, padroeira do Brasil, ó Senhora Aparecida. Nas bodas de Canaã, com a festa ela foi preocupando, Disse a seu filho Jesus, Que a bebida estava acabando, O milagre aconteceu, naquele instante certinho, As águas que estavam nas talhas, Se transformaram em rio. O que o senhor sente carreando assim? Todo dia que o senhor pode sair caboiado, ou ajudar os amigos. Coisa melhor que tem na vida, isso aí. É um gosto que o senhor tem, né? É. E é tradição de família, né? Isso aí vem de bisavô, bisavô, já vem nem de traga. Coisa linda, né? E as filhas do senhor também ajudam a carrear, mas hoje não está aqui, né? Hoje não, me ajuda. Mas a judeu veio, ela carreia bem pra caramba, né? Já aprendeu desde criança, sim. É, isso que é legal, hein? Um abraço a todo mundo aí na família. E quantos irmãos? Dois só. Ah, e só o senhor que carreia? Só eu. Ah, isso aí. E aí, meu filho, dá uma coisa aí, né? Dê maia, filho. Dê maia, filho. Dê maia, filho. Daqui a pouco me cura, já vai. Ei, senhor Batista, chegamos. Aí, dê maia, filho. Aí, caramba, foi. Ó, o truco do Panajê! Aí, Dário, chegamos. Aí, cara. Chegamos mais um dia aí gente! Você é de onde mesmo? Eu sou daqui do Campos do Raposo. Campos do Raposo, né? Opa, dona Fotinha, tudo bom? Esse aqui é o Netinho. É, hoje eu venho. Opa, vai lá na frente do carro lá para nós tirar uma fotinha. Aí, Cassião, chegamos mais uma vez aí. Opa, graças ao bom Deus. Ô, seu Paulo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Nosso Senhor ajudou a nós chegar tudo certinho, viu? Graças a Deus tudo certinho. Ô, seu Paulo, eu vejo uns carros de boi descendo sem freio. E o boi que segura tem que ser bom aí. Tem que treinar, segurar igualzinho. Seu doido segurando bem. Esse doido aqui não está faltando nada. Não está em tamanho, mas sempre assim. Mas é... Aquela junta do Miguel mesmo ali, acostumado a descer um morrão ali que eu puxar canas, né? É, né? Boa, vai boa. É, quando a gente vê um pessoal com dificuldade para descer, né? Vai descarregar onde a lenha? É ali no Correto, ali. Ali o Correto, onde foi assado ali, né? E aí, Babino? Como é que faz aqui hoje? Hoje a gente está aqui no bairro do Pinhãozinho, né, seu Paulo? Pinhãozinho. Quantos anos tem mais ou menos esse bairro aqui? Faz muitos anos? Ah, é antigo, não. Eu não tenho muita certeza não, mas... Mais de 100 anos, né? Isso aí. Ô, seu Paulo, quer dizer que tem um abraço lá para uns amigos lá, o seu Sérgio Coelho de Cruz Vera? É, manda um abraço com ele lá, ele falou de vir aí, não sei se vai aparecer aqui ainda, mas... Ah, pode ser. Um abraço com ele lá se vai aparecer aqui. É isso aí. É o povo da boiada. 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 Ah, o Dário com a família hoje aqui. Ô, Dario. 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 Dando fatinha. E esse povo de Pinhãozinho aí, é bom ou não é bom esse povo? Opa. Opa, como é que é o nome do senhor? Vitor. Ô, seu Vitor, e o senhor? É o Roberto. O senhor não estava lá com o nome. Eu estava lá. Hoje vocês foram nomeados, então quer dizer que ela falou a data. Hã? Ela falou a data que vai ser. Falou dia 26 e dia 29. E todo mundo está... Está colaborando tudo na festeira, eu e ela. Ah, eles vão. Ih, são amigos? Tudo ajudando, tudo ajuda a nós. Todo mundo está ajudando? O seu nome? Vilma. Estou vendo. Vai ajudar também na festa também? Com certeza. E a amiguinha nossa, qual que é? Fátima. A Fátima? Oi, Fátima. Está ajudando um pouquinho também. Fátima. É, mano. Tem que te ajudar com o temperinho lá. Fica legal, Ana. Fica legal. Fica legal. Tudo bem? Como está o nome? Joelma. Joelma, vai preparar também aí os que estão aqui depois? Sim. O almoço já está pronto para ser servido hoje e a nossa festa começa dia 26. Está todo mundo convidado. E todo mundo está convidado a vir participar conosco. Teremos missa todas as noites. Depois da missa teremos quermesse, teremos comida da nossa cantina e no dia da festa nós vamos servir almoço também. Isso aí aí, Bambino. E vindo a todos. Está vendo? Obrigado. E a gente vai mostrar a paróquia agora lá no mundo. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Olha a nossa padroeira aqui. Olha a nossa padroeira aí. Ei, Bambino. Isso é roça, isso é Brasil. Não tem festa. Isso é Brasil. Vem comigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. O que o senhor acha dessa tradição bonita? Tudo bem. Graças a Deus, tranquilo. Lembra dos avós aí, dos bisavôs? Lembra, lembra de tudo. Você está filmando em Gonçalves lá, não está? Não, mano. Eu estava ouvindo vocês lá. Ele está do fadboy. Mas nós somos do paraíso mesmo lá. Tudo bom? Tudo bem. Ei, nossa amiginha aqui. Voltamos aqui de novo. Graças a Deus. Estava. É isso aí. Uma vendinha dessa no lugar desse, filho, é crucial. Sabe por quê? Porque às vezes está passando um romeiro, está passando alguém. Precisa de um condinho, precisa de uma água, precisa de um refrigerante ou um gelo. E tem uma vendinha dessa como o estilo antigo. Mas às vezes tem de tudo. É ou não é, Bambino? Não é? Então... E aí vocês, tudo bom? Tranquilo. Como é que está? Tudo bem, e você? Tranquilão. Está só de folga hoje? Está de boa hoje. Aí está bom. E aí, bom? Olha o Abel aí. Chegamos, chegamos, hein? É bonito de ver. É um lugarzinho bonito aqui, não é? É bonito. É mais bonito e bom. É bom, bom? Eita pai, é tudo bom, hein? Olha os amigos aí. O senhor está bom? Opa, que joia. O senhor tem um cara de tropeiro. É tropeiro mesmo, não? Eles são mais um pouco. Um pouco? É um tanto, mas um pouco. É mesmo? Então é amigo do nosso amigo, é o nosso amigo. Ô louco. Companheiro, companheiro, hein? É isso aí. Você está prestigiando hoje aí os amigos? Estamos juntos aí. Mas você mora aqui nesse lugar bonito? Moro aí, ó. Ô rapaz, naquela casa linda ali. É da minha mãe. Ô louco. Olha aquilo ali, ó. Pra nós não tem preço, irmão. Todo mundo não tem preço na casa pra nós. Nós gostamos muito de roça. Aquela relíquia. Rapaz, aquilo ali com aquelas janelonas lá. Nossa. Tem gente que derruba uma casa daquela pra construir aquelas porcarias que você veio aqui. Mas ela saiu de manchê. Ela reformeia do mesmo jeito que ela era. Mas aí tá no patrão, né? Você pode ter reformado, mas deixou as abinhas tudo bonitinho. Hoje em dia não tem mais, não. Do mesmo jeito. Não, não, não. Não tem. Nossa. Quer dizer que o seu Paulinho aqui que vai sair... vai sair o... É. Mas ele deitou aqui? Mas esse forno foi feito há pouco tempo? Esse aqui foi feito agora, não sei. É? Era a ideia de tirar um pulzão pra cá. Mas esse fogo que colocaram aí só foi pra dar uma secada, é isso? Pra secar que tá perdendo a festa, né? É o Pinhe. É mesmo? É o famoso Tchon Bec. Tchon Bec? Pinhe. Mais conhecido como Pinhe. Caramba. Não é, Tchon? Não é, não. Pinhe. Tô falando pra você Pinhe. Não, eu acredito no cação. É que o burro velho não tá aqui. Se o burro velho tá aqui... Caçou o tempo que ele parou de beber, ele pensou pra contar mentira. Ah, é? Não, peraí, peraí. Aqui nós temos uma tradição aqui. A gente não fala... A gente conta os causos. Exatamente. Acredita quem quiser, ué. É ou não é, Eudário? É o Pinhe. É ou não é? É. Conta os causos. Agora... Ah, não. É o Tchon Bec que conheci como Pinhe. É. Tô falando pra você. Essa parte é mentira. Não, eu vi ele sapateando ali. Olha lá. Ó, ó. Bonito animal, ó. É, a mula é chique. Eita. Eu quero reunir... Eu quero reunir o Cassião, os amigos lá, pra me contar a história do Sengana e Sengó. É um pássaro que tinha aqui em Paraisópolis. É. Será não é, Dário? É. O Dário também falou que vai contar umas histórias boas aí. O pai dele também vai. O Dário? É. O Dário aí. É do Lucas. Vai contar umas histórias boas pra nós aí. Ah, o Dário é danado, mano. Eu quero ir lá no Inferno das Éguas pra conversar com o nosso amigo lá. Porque lá eu tô sentindo que tem umas histórias boas também. Ó, você precisa ir no Inferno das Éguas. Lá no bairro do Furaca, conversar com o Zé Onça. Isso. É. Aqui você já conhece o Pinhe. E aquele negócio aí, qual é o bairro do Pau Grosso lá que você falou que nasceu lá pequeno? Ah, meu. É. Eu sou lá de Pau Grosso. Então tá vendo aí. O Tchão também não vale nada. O Tchão não vale nada. Tem um amigo nosso aí que chegou até a engasgar com esse negócio de Pau Grosso. Obrigado. Desculpa a brincadeira aí, viu? Ah, não. Acende o paeira aí pra nós ver. E aí, Sabiá. E aí? Bom. Mais um dia aí junto. Mais um dia. Eita. Nem saiu o outro filme ainda. Mais um dia aí. Mais um dia. Eita. 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 Pessoal. Eita. 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 Eita.